Uma outra situação envolvendo idoso foi registrada na cidade de Paulistas, terra da nossa querida Marcela, né? Um homem revoltado, ele passou em frente a um comércio onde estava o desafeto. Eu não gosto dessa expressão, mas a polícia usa essa expressão, né? Desafeto. É. Ele passou na frente do comércio onde estava esse desafeto. E atirou atingindo a porta do carro dele com o disparo de calibre .32. Que furo lá é o disparo, bebendo? Cruz credo. É. Ah, Lucas! Ao desafeto? Ah, meu Deus. É isso, Nico. Foi ali na região da Gruta de Lourdes, na cidade paulista, que a polícia foi acionada após este atentado, né? A vítima disse aos policiais que o suspeito seria um homem de 76 anos. Agora, o idoso não é mais a vítima, como eu contei no caso passado, mas sim o suspeito de ter disparado, de ter feito esse atentado contra a vítima lá nesta região. Segundo a vítima, o suspeito chegou agitado, gritando, ia a pé no bar onde a vítima estava e teria atirado e acertado a primeira porta do motorista do veículo em que a vítima estava. Em seguida, o autor fugiu do local para o rumo ignorado ali e, depois dessas informações, a polícia encontrou o suspeito a um quilômetro do bar. Ali, o suspeito, ele foi feito todo o procedimento da polícia e com ele na cintura, segundo o registro policial, estava uma arma de calibre .32 com a munição deflagrada. A arma foi apreendida e o suspeito também foi levado à delegacia de polícia de Goiães. Volto com você. É, confusão, né? Obrigado, viu, Lucas?